A vida passa e a gente tá aí, depois tava não conhecendo ninguém. Eu ando carregando tanto isso comigo, o tempo tá passando, o tempo tá passando. E a gente não pode se acomodar, não pode ficar estacionado. E é bem placável. Não consegue escapar dele. Você estava até a Trememberg? A Trememberg? A Trememberg. A Trememberg, mas... Ah, por tanto tempo. Ah, legal. Se não é um caçufo. Ah, legal. E aquelas corridas que tem do SESI, quando tem Trememberg, você também faz em todas? Eu não participo de corrida, eu não pedalo só. Ah, não? Baixa a pedala. Eu não corro, não. Ah, é. Uma Minha Torre several.